Você sabia que a nova travessia de Tianguá, lá na BR-222 Ceará, foi iniciada em 2007 e que foi paralisada no ano de 2010 por um caso de corrupção? Pois é, pessoal, essas obras foram retomadas somente no governo Jair Messias Bolsonaro em fevereiro de 2021. E neste vídeo eu vou trazer para vocês atualizações do que está acontecendo neste exato momento na BR-222 em Tianguá. E também o DNIT acaba de entregar mais um trecho de revitalização da BR-060 em Mato Grosso do Sul. Com este trecho liberado, já soma 68 quilômetros de pistas totalmente recuperadas. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já se inscreva neste canal, porque aqui você vai ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro, beleza? E se você quer ser um patrocinador do nosso canal, pessoal, você pode fazer uma doação através da nossa chave Pix, que é marciorribeirovlog.com, beleza? Bom, vamos lá então para a nossa primeira atualização do dia. O DNIT acaba de entregar mais um trecho de revitalização da BR-060 em Mato Grosso do Sul. Somando este novo trecho, já soma 68 quilômetros de pista recuperada. Vamos dar uma olhadinha. O DNIT revitalizou mais um trecho da BR-060 em Mato Grosso do Sul, entre os municípios de Cidrolândia e Niwak. O governo federal chegou agora à marca de 68,4 quilômetros de pista recuperada na rodovia sul-matogrossense. As equipes da autarquia realizaram a aplicação de micro-revestimento após a execução de reparos superficiais e profundos nos 23,28 quilômetros da BR-060, no trecho localizado do quilômetro 459 ao quilômetro 468 e do quilômetro 477 ao quilômetro 492. O investimento neste segmento foi de aproximadamente 1,5 milhões de reais. Agora vamos lá para o Ceará, lá na nova travessia de Tianguá na BR-222, onde existe uma obra que estava abandonada há mais de 10 anos. É, pessoal, a obra foi iniciada em 2007 e foi paralisada no ano de 2010. E depois disso a obra ficou abandonada, pois é. E só foi retomada com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro em fevereiro de 2021, beleza, pessoal? Então o nosso presidente Jair Bolsonaro está retomando essas obras, beleza? E eu vou trazer para vocês novas atualizações dessa obra, graças ao nosso amigo e inscrito aqui do canal, pessoal, o Leildon, que é um carioca, que largou tudo no Rio de Janeiro e foi morar lá no estado do Ceará, que agora ele diz que está muito feliz. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família, beleza, Leildon? E muito obrigado pelas imagens. Bom, vamos então atualizar vocês do que está acontecendo neste exato momento, lá na travessia urbana de Tianguá na BR-222. Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021, 7h51 da manhã. Atualização das obras da BR-222, Tianguá, o estado do Ceará. Ó, a última atualização do último vídeo que eu fiz para o nosso amigo aí. O Massip Log foi no final de junho, mano. A obra está andando, certo? Já começaram a colocar as paredes de afragma. Olha lá. É a planagem andando, sistema de treinagem já está pronto. Praticamente pronto, pelo menos nas partes menos povoadas, né? As paredes de afragma aí para fazer o ladeiro para dar acesso ao viaduto. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu tô na altura do quilômetro 309, 308, eu tô indo aqui sentido Fortaleza, as paredes de Arfragmas aí no estoque, pra cá Viçosa, Camusim, Jericoacoara, Parnaíba também, Lençóis Maranhenses e pra cá Centro de Tianguá e Piapina, São Birindito, sul do estado do Ceará. Essa parte aqui mais povoada vai ser mais complicado fazer o serviço, acredito eu que eles vão fazer um lado, depois vão fazer o outro, vão quebrar essa pista aqui e fazer esse outro lado aqui, acredito eu. Pois é, pra cá não tem muita coisa não, mas quando der uma acelerada por aqui, eu faço mais outro filmagem, valeu pessoal, bom dia a todos aí. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se você não tá inscrito, já se inscreva neste canal, curta, comenta e compartilha que ajuda muito os nossos vídeos. E se você quer ser um patrocinador, você pode fazer uma doação através da chave fixe, que é marciorribeirovlog.com, beleza pessoal? Bom, os nossos novos amigos do canal. Marco Túlio, José Roberto, Vida Solar, Machado, Renato, GDL, Elcio, Josival, Omar Brasil e Vladimir Medeiros. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza pessoal? Então é isso por enquanto, o Marcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!